Olá pessoal, como é que cês estão? Todos na paz? Feira do Gatsipó Feira essa situada às margens da BR-110 no quilômetro 205 defunta da delegacia da polícia civil do estado da Bahia Feira do Gatsipó, ela são todas as quartas-feiras, pessoal às vezes eu esqueço de falar, mas são todas as quartas-feiras e hoje nós estamos por cá, viu, com o meu amigo Luciano um avacado, uma garrotada aqui nós vamos aqui, busca de preço pra vocês vamos dar um abraço pra toda a vaquerama de todo o Brasil então vamos lá, vamos seguindo vamos deixar de lero lero e trazer o que interessa aqui é preço telefone pra vocês esse bezerrinho aqui, Luciano 2,500 bezerrinho aí com o que, com as sete arroba esse vermelhinho 2,700 a vaca de 10 litros de leite a vaca de 10 litros de leite 4,000 4,000 solteiro ou parida? tá pra parir tá pra parir, tá prenha vamos lá 2,500 2,500 e o pretinho aqui? esse aqui tá 2,800 3,800 não furo muito não, vai pra não ficar estressado essa vaca aqui a vaca tá 3,000 quanto? 3,000 3,000, essa é a vaca já mais cendelha, né? 3 cria quantas? 3 cria 3 cria na sua mão, mas tem mais alguma por fora ou não? tem não, tem não, é nova nova por essa vaga, né? e e e e turuzinho, vamos virar ele pra eu ver vai 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 tá tá vamos por cá tá chegando chegou quanto é o turuzinho? 5,000 5,000 quantas arrobas tem aí, Luciano? 14,000 14,000 e essa vaca branca? tem a branca aqui, ó pra parir 3,000 também 2,000 reais Luciano curral novo falando em curral novo aqui meu amigo João pediu pra avisar que teve que fazer uma viagem então só semana que vem, viu pessoal o João vai tá por cá abraço meu amigo João Deus abençoe tamo junto, viu? 7, 5, 9 9, 1 9, 8 9, 8 8, 1 8, 1 é que o Luciano esqueceu, viu? enquanto ele vai esquecendo deixa eu ver se eu eu tenho o contato dele aqui deixa eu pesquisar aqui pra ajudar o Luciano Luciano tá com a memória dele igual a minha Luciano vou ver se tá salvo aqui, viu Luciano Luciano, Luciano, Luciano curral novo é isso aqui, Luciano? não não, então não tem não, pessoal hoje vamos ficar devendo o telefone do Luciano viu que ele tá com a memória 9, 8, 1 0, 8 0, 8 0, 9, 6 muito bem não sei se ele disse certo não mas tá aí, viu? certinho valeu, vamos seguindo vamos em mais busca de preço por aí mais uma uma boiada boa aqui de meu amigo Daj touro aí meio sangue de gi puxado aí um pouco também pra Indo-Brasil mistura, né? o Indo-Brasil ele já tem o gi na sua raça quanto é esse quanto é esse tourinho, Daj? 3, 500 tem o que? umas 12 a 3, arroba? é 3, arroba 3, arroba essa vaca moxa aqui vaca a partir 3 mil essa graúda aqui tá quanto? parida 5, 500 parida o bezerro tá aqui não? não essa branca? não a castainha lá deixa eu dar um zoom ali junto do bezerro ali com a gola branca 3, 500 preço bom, viu? não via 3 mil boa, ó 3 mil essa que ele cutucou aqui tá ligado, arrumado preço continua bom, viu pessoal? ele tem aqui ainda um pouquinho dos nelores tem quantos aqui ainda, Daj? 17 todas as fêmeas, né? qual o preço delas? encascado? 2, 300 2, 300 mas tem conversa, né? medazinha de 8, 9, arroba Daj, não tem mais? 9, arroba 9, arroba 2, 300 mas tem conversa, pessoal Daj, curral novo o telefone é o 759 9964 9615 9964 9615 curral novo Daj município de Cipô na Bahia, viu? os animais ainda estão chegando hoje muito curral vazio deu uma estiadazinha vamos ver como é que vai se comportar o preço de animais aqui na região deu uma leve subida perspectiva agora que estabilidade estabilidade esperar que chova pra ver se continua aí um pouquinho dos aumentos se não chover pode ser que que baixe vamos ver como é que segue, né? preço em todo o país preço da rouba aqui ainda continua na média 240, 250 quando você ver esse vídeo aí deixa nos comentários como é que tá o preço da rouba na sua região vamos seguindo busca de preço telefone trazendo o melhor pra vocês ó já tô aqui em cima trazer um panorama pra vocês aí como é que tá vocês vão começar a ver aí muitos currais vazios esperando aí ver se ainda chega mais alguma coisa pra gente tá trazendo pra vocês canar, amor, pela roça vamos que vamos feira do gato cipó, viu? lembrando que são todas as quarta-feiras aqui no meu curral de meu amigo particular meu amigo Pedrito, viu? o homem que traz gado diferenciado tá aqui com um tourinho aqui um mestiço de gi meu sangue de gi tourinho com umas 13 ou mais? 13 arroba 13 arroba qual o preço dele de pedida? 5 mil 5 mil dá pra fazer um tourozinho aí pras vacadas essa guia, essa vaca? pra vender pra vender vaca aí com uma carcaça boa quantos arroba? umas 15 15 arroba qual o preço dela? 5 mil prenha? bem prenha quanta ele? 3 mil 3 mil 4 mil e a gizinha lá? a gizinha também é 4 4 mil tô vendo por cá ela roda aí ó gado arrumado gado bom gado castanho vermelho como vocês gostam venham fazer uma visita na feira de cipó você que gosta de coisa boa ou então entre em contato com o pessoal e faz boas negociações graças a Deus o canal Amor pela Roça tá proporcionando vendas através do canal isso a gente fica muito feliz viu? meu amigo Pedrito vai passar o telefone que é o sete cinco nove nove dois oito sete vinte e seis quarenta Pedrito Ribeira do Amparo viu? é Ribeira do Amparo boa feira meu amigo Pedrito Deus abençoe amém vamos que vamos viu? a feira continua o homem mais dengoso o homem mais dengoso que tem no estado da Bahia viu meu amigo deng olha ele aí olha denga quanto é o preço desse mamotinho denga? qual o preço desse tourinho aí? é, quanto conto? quatro conto é o maiorzinho é o preço o preço mais baixo tá caro viu denga mas tem conversa não tem? tem conversa e esse aqui denga quanto tá esse? dois dois e pouco aquele pretinho lá atrás é aquele pretinho você tá pedindo quanto? esses dois aqui? mil novecentos cada mas tem conversa tá aí meu amigo denga aqui de Ribeira do Amparo viu? o homem dengoso o preço tá bom de gado o preço tá bom filha de cipó lhe proporciona coisas boas chega pra cá vem pra loja e vamos que vamos viu meu amigo Delinho tá aqui todos machos Delinho? duas fêmeas duas fêmeas e quantos machos? quinze quinze mais dezessete cabeças coisa boa topada diferenciada viu? é lindo se ver ó os queridinhos da nossa região os vermelhinhos vamos vincular pra gente trazer o preço aqui com o meu amigo Delinho e o telefone viu? se vocês quiserem coisa boa é por aqui terceiros vão separando aqui bora subi aqui de novo pra trazer pra vocês ó vamos puxando aqui devagarzinho são diferenciados viu? tem pra todo tipo todo gosto espetáculo de bezerradas é coisa 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 boa e a gente vai seguindo vai rodando e vai pegando telefone pode vir pode vir não que já já fiz adiantar aqui que já tem rapaz entrando em negócio com ele pra gente não atrapalhar Delinho preço encascado 2 mil 2 mil 7, 5, 9 8, 1, 8, 7, 5, 3, 7, 9 8, 1, 8, 7, 5, 3, 7, 9 Delinho se pô Bahia vamos seguindo boa filha meu amigo Delinho Deus abençoe continuando aí mostrando a vocês o melhor do gado da nossa região alguns não tem pessoas aqui pra gente buscar o preço telefone mas vamos mostrar pra que vocês possam ver viu lembrando mais uma vez que a rouba continua aqui na nossa cidade entre 200 e 40 e 250 ver gordo vaca entre 200 e 220 dependendo de sendo novilha aí ela chega ao preço também do touro viu como é que você tá meu amigo passinho tudo na paz bom dia bom dia trazendo aí pra vocês se aparecer o dono dos currais a gente vai buscando preço viu por enquanto a gente vai filmando o boi tá valente tá valente meu amigo Batista testa de ferro de Ribeira do Amparo viu quem tem vaca bonita é ele é Batista tem coisa boa e o pessoal tá ligando né Batista é tão ligando vaca repartida quanto é essa vaca aí quatro mil quatro mil cadê e essa gia aí quatro também quatro mil vamos girando o curral tá cheio não dá pra pegar muito quanto é esse bezerrinho aqui Batista bezerrinho desse aí é três mil três mil subir aqui um pouquinho pra você não vai me pegar né vai pra lá essa castanha aqui tá quanto Batista tá querendo me pegar aqui ela quatro quinhentos varia de preço né varia vaca a partir de quatro mil reais é vaca mansa ela não quer ir pegar não eu que tô com medo dela né é você que tá com medo dela mas cadê o da gente que ela é da vaca que ela é de Chococela é mansa é amarrada é amarrada mas ela não vai passar outro remédio e o pior que vaca não remeteu não é porque eu não tenho medo eu sou valente pra vaca demais nunca vi tô gente boa Batista aproveita que você tá aí na câmara mande o seu telefone aí pro pessoal sete cinco nove nove seguido doze nove 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 doze sete nove trinta e oito sete nove trinta e oito Batista Ribeira do Amparo compre esse dinheiro aqui só com a palavra mais uma vez trazer o panorama panorama completo aí da filha de gato de cipó hoje ficou muito curral vazio então o rio não vai ser tão grande faltou alguns preços aí que o pessoal não tava nos currais mas tá aí ó coisa boa de se ver de se comprar se você tem muita comida no seu passo vem pra cidade de cipó que aqui você encontra preço bem acessível viu tá aí pessoal hoje o videozinho é curto viu mas tem coisa boa você que tá chegando no canal deixa o like, comenta, compartilha se inscreve e vamos botar pra bombar mais uma vez mais uma vez não deixando aqui pra fazer provavelmente segunda-feira esteja ainda até a feira de Tobias Barreto vai depender vai depender como é que as coisas vão funcionar viu vamos descer aqui